salve 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 meus amigos bom dia boa tarde boa noite para todos o meu nome é renato e você está no canal rar chanjalo games este que é o seu o meu o nosso canal de simulação para consoles e pc rapaziada voltamos aqui com o euro truck simulator 2 na dlc da itália vamos vamos explorar ao máximo essa dlc para depois nós partimos para outras localidades expandindo aqui eu a as técnicas né e melhorias do próprio personagem é que estão aqui na aba de habilidades como é que estão aqui ó eu preenchi todos os cursos perigosos é produtos perigosos que é o adr que é o curso que habilita você a levar esses produtos químicos para os lugares não perco não preenchendo a longa distância a gente fazer essa dlc da itália estou preenchendo carga de valor alto que aí a gente consegue pegar um dinheiro a mais dependendo da carga carga frágil tudo e e é isso aí a gente vai aplicando aqui de acordo com a necessidade e aqui nós temos aqui ó uma nós vamos entregar uma carga que a gasolina de bolonha a livorno de bolonha a livorno lembrando que nós estamos no na dlc da itália na dlc da itália rapaziada esse aqui é o nosso man é o tgx 33420 bonitão a tomo fotinho dele aqui vamos entrar nele vamos lá o pessoal essa cara aqui é bem familiar para vocês né nós jogamos muito com ele aqui ó com essa frente aqui com essa cara aqui ó no on the road de ps4 né ainda temos ele lá dentro né acabamento a parte para colocar sei lá de repente cobertura e tal né o ponto atleta o ponto atleta maiores aqui o ponto atleta maiores aqui os botões o tacógrafo os detalhes de acabamento né o mais um ponto atleta aqui em cima a parte da porta né acaba muito ó os botões aqui o painel de instrução mais comandos até do outro lado ali e a porta também acabando da porta né o que tem aqui tem ali também branco e bate nas ventas é isso aí vamos ligar ligado ligado ica 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 Layout Pressurização Total Turbo Óleo Monocímetro Bateria Pessoalização Metal combustível Tá bom E mais Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.